Fala galera do Foto Falada, tudo bem com vocês? Estamos de volta e hoje com um conteúdo muito bacana principalmente para quem está iniciando com essa coisa de utilizar as inteligências artificiais geradoras de imagem e muitas vezes se vê perdido de como desenvolver essas imagens então hoje eu vou estar mostrando para vocês uma ferramenta muito bacana que vai ajudar no seu desenvolvimento, nessa geração de imagens que você vai poder utilizar no seu dia a dia, no seu trabalho, na escola, na faculdade onde quer que seja então logo após a vinheta vem conferir que ferramenta é essa e como melhorar a sua geração de imagens através de inteligências artificiais Fala gente, estamos de volta aí se você está chegando agora e ainda não nos conhece eu me chamo Elvio Luiz e este é o Foto Falada um canal pensado e desenvolvido para a gente partilhar muita informação do universo do marketing, fotografia, cinema, produção de conteúdo e tudo sobre inteligência artificial então se você acabou de conhecer o nosso canal já peço aí para você efetivar sua inscrição e deixar aquele like e como na chamada do vídeo eu falei muita gente está iniciando nessa coisa das inteligências artificiais geradoras de imagem e precisa estar produzindo seu conteúdo só que não sabe como confeccionar as imagens de acordo com aquilo que você gostaria muitas vezes você coloca lá o comando e a imagem não sai da forma que você gostaria e muita gente perde a paciência com isso e se desestimula então hoje eu quero resolver esse problema a partir de uma ferramenta que eu vou estar aqui mostrando para vocês e já adianto que o link vai ficar aqui na descrição do vídeo e com certeza essa ferramenta vai melhorar muito a sua geração de imagens através de inteligências artificiais então vamos ao que interessa que é o nosso tutorial então galera, o primeiro passo para a gente iniciar esse tutorial é a gente vir nessa plataforma aqui a me prompt que eu vou estar deixando aqui na descrição para quem tiver dúvidas e tal é só você clicar aí na descrição do vídeo que já vai ser direcionado e aqui essa plataforma o que é que ela é? ela é uma geradora de prompts para a gente utilizar dentro de inteligências artificiais e aí como é que ela vai funcionar? você vai digitar aqui, ó né? tipo, todo o seu comando que você quer e a partir disso aqui a gente vai começar a anexar ferramentas ao nosso prompt para que a gente elabore, né? questões de iluminação a questão do tipo de imagem que a gente quer gerar e tudo mais eu vou dar um passeio aqui bem rápido, né? para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona ela vai ter aqui, ó ferramenta texto, filtros, imagens e parâmetros aqui vai ter a parte de documentação que aí eu não vou me prender a isso aqui porque sempre que você entrar numa plataforma dessa é importante você entender, né? tipo, todos os parâmetros dela e o objetivo desse vídeo é mostrar a geração do prompt, tá? e aí dentro aqui eu vou poder escrever meu texto aqui para ela gerar o prompt uma coisa que a gente sempre fala, né? tipo, digite o seu comando sempre na língua inglesa tipo, use o inglês que aí é a língua matriz da maioria das plataformas hoje e aí você vai conseguir, né? tipo, melhores resultados aqui, ó eu vou pegar um prompt que eu já tenho gerado aqui vou pegar esse aqui vou trazer para cá ele já veio aqui, ó na caixinha de prompt, né? ele já deu o comando aqui, ó barra image prompt, né? tipo, e aí eu estou dizendo aqui, ó uma garota de 21 anos, né? tipo, é olhando o mar na praia de biquíni vermelho feito isso aqui, beleza você poderia ter feito isso aqui no Google Tradutor ou digitado direto sem problema mas o grande segredo dessa ferramenta está aqui, ó digitei meu texto, certo? e aí eu posso adicionar aqui, ó promptes negativos se eu não quiser que depois os dedos saiam duplicados tudo isso, eu posso vir aqui adicionar promptes negativos eu posso vir a partir dessa ideia que ele me deu de ir transformando aqui esse prompt eu posso elaborar mas basicamente ele já vai me trazer aqui algumas funções quando eu clicar aqui em filtros ele vai me abrir essa galeria que eu acho maravilhosa que é o que muita gente se perde na hora de gerar o prompt porque a gente deu o comando aqui do que a gente quis, né? que gerasse como uma imagem uma garota, né? tipo, olhando o mar na praia de biquíni só que a gente precisa anexar a iluminação a gente precisa anexar o tipo de resolução o tipo de ângulo na imagem e essa ferramenta é justamente para isso aqui a gente vai poder, né? tipo, anexando isso a partir das informações que eles já deixaram pré-programadas para a gente utilizar e aí vem, né? tipo, você vai ter o layout aqui e aí tem alguns modelos aqui ele vai ter texturas você pode colocar uma dessas texturas dentro daquilo que você for gerar vai ter as cores e aí a gente vai ter uma gama enorme aqui de cores que aí você pode estar anexando essas cores dentro do seu prompt vai ter os artistas os estilos que alguns artistas eles pegaram, né? que tem um caço aqui e aí você vai poder pegar um desses artistas para você trabalhar dentro da sua imagem, né? eu vou pegar esse aqui que eu gosto muito que é o Adrian aqui vai ter o tipo de câmera que aí está fazendo relação a geração tanto do ângulo como a resolução e aí a gente tem 100 milímetros 14 milímetros 16K 24 milímetros, ó eu vou pegar para essa imagem aqui eu vou pegar esse drone panorâmico para dar essa ideia de uma foto mais um pouco de cima e aí, galera toda vez que eu estou dando esse comando aqui ele está se anexando aqui, ó ao que eu pedi a ele ele botou aqui, ó Adrian Johnny Fotográfico aí tem outra opção aqui que é a era o período, né? que eu poderia estar escolhendo um período aqui que aí vai trazer essa ideia, né? tipo, de uma imagem mais envelhecida ou não eu não vou escolher período vai ter alguns temas aqui, ó afrofuturista tem vários, tem vários isso aqui é legal você dar uma olhada com calma e aí escolher de repente o tema que você quer vai ter aqui estilos aqui eu acho legal, né? tipo, de trabalhar eu gosto de trabalhar com estilo aqui eu gosto de trabalhar ou com estilo cinematográfico ou com estilo de fotografia tá vendo aqui documentário fotográfico eu vou botar documentário fotográfico tem aqui, ó modelos de técnicas porque aí você tem 3D, 8 bits eu não vou escolher aqui eu vou escolher as luzes que eu quero na minha imagem e aí aqui é legal vou pegar esse efeito aqui que é o bulking que é um efeito de luz mais dourada com as bolinhas de desfoque vou anexar vai ter aqui o estilo de movis que aí eu poderia estar anexando tanto, tipo questões mais animadas tudo isso mas não é o caso questão de fundo na arquitetura como é o modelo que você pode pensar de arquitetura para o seu fundo estilo de roupas figurino aqui eles traz fashion e aí tem vários tipos de figurino que você pode estar anexando também a construção aí da sua imagem não vem ao meu caso eu não quero questão de você anexar emojis na sua imagem toda essa questão que você pode estar anexando ali já na geração um íconezinho desses e tudo mais eu também não vou querer gerar emoji tá vendo aqui que ele vai ter várias opções eu vou querer aqui as características que é muito legal que a gente tem algumas características aqui África estilo afro-americano asiático estilo baby mulher preta eu vou pegar um aqui que eu acho bem interessante que eu vou pegar esse hispânico aqui e anexei lá no meu prompt também e teria a questão do fundo tipo eu posso estar anexando o background deserto e aí vai ter vários backgrounds aqui nesse caso aqui eu não vou querer anexar nenhum e aí eu gerou aqui meu prompt certo eu vou copiar esse prompt aqui já tem um botãozinho aqui de cópia de prompt e o que é que eu vou fazer com ele eu já estou aqui na minha ferramenta geradora de imagem que eu vou estar utilizando a Bruilo tá gente pra quem não conhece a Bruilo eu tenho um vídeo que eu vou estar deixando aqui na descrição pra que vocês quem não conhece possa conhecer e quem já utiliza melhorar a qualidade da sua geração de imagens e aqui dentro da Bruilo eu vou só anexar meu prompt e vou pedir pra ela gerar a minha imagem ótimo prompt estamos trabalhando nisso aguardem alguns segundos quanto isso ele está gerando minha imagem eu vou vir pra cá vou voltar dentro da plataforma aqui e o que é que eu vou querer fazer agora eu vou querer gerar um novo prompt de imagem pra que eu possa estar trabalhando eu vou resetar esse aqui ele pede pra você confirmar o reset resetei tá dizendo o que volto pra questão do texto aqui eu já tenho um comandozinho aqui vou pegar ele no meu bloco de notas copiei e trouxe para cá e aí ele já me disse a imagem tudo que eu tinha escrito agora eu vou anexar mais ainda esse prompt tá aqui ó eu poderia estar anexando a URL de uma imagem pra quem quer fazer avatar tudo isso né tipo você sobe sua imagem eu vou fazer esse exemplo aqui rapidinho pra vocês deixa eu só terminar isso aqui que aí ele passa pra aquele e vou vir nessa questão aqui de tipo gerar esse prompt bem rapidinho ó vou pedir aqui um close up vou pedir um estilo vou pedir aqui cinematográfico vou pedir a luz vou colocar uma luz aqui mais mais diamática deixa eu ver vou pedir uma luz aqui ó vou colocar essa aqui neon pra gente ver e vou vir nas características não porque eu não vou querer características aqui vou pedir uma cozinha pegar aqui o fundo como uma cozinha vou copiar e vou levar lá pra brui-lo vamos ver o que ela gerou naquele prompt da gente tá aqui ó deixa eu expandir a tela pra gente poder ter uma noção ele gerou isso aqui pra mim ó eu tinha pedido uma garota de biquíni vermelho olhando o mar e aí vê que bacana essa imagem aqui aqui já vi que deu um erro aqui também o rosto tá com um pequeno defeito mas ó que legal essa imagem aqui eu vou pedir né tipo pra ele fazer uma variação aqui ó dessa terceira primeiro ampliar ela vou pedir uma variação da terceira e vou dizer pra ele refazer todas as outras aqui e enquanto ele vai gerando essa imagem já gerou aqui ó ó a imagem gerada que bacana dá pra melhorar aqui ó que eu já vi tem umas coisinhas que dá pra melhorar mas num comando rápido ó como a imagem já ficou legal vamos ver aqui o que é que ele fez nas próximas parece que agora gerou bem legal também ó que imagem legal galera muito legais imagens que ele gerou a partir desse prompt aqui e eu pedi ó pra ele fazendo ele foi melhorando melhorando deixa eu pedir o meu segundo prompt aqui pra ver como é que ele vai se comportar tá agora nesse prompt aqui eu pedi pra ele gerar um sorvete em cima de uma mesa antiga com pedaços de chocolate com guardanapo vamos ver se ele vai entender tudinho e vai gerar essa imagem aqui pra gente processando enquanto ele processa aqui eu vou buscar uma imagem minha pra gente fazer aquela questão a processou deu nem tempo e aí gerou quatro imagens de sorvetes aqui ó essa que bacana aqui inclusive o sorvete meio que se derretendo quatro imagens aí com uma qualidade muito legal tá que aí eu vou pedir pra ele pegar essa terceira ampliar vou pedir a primeira e vou pedir a segunda também e vou pedir variação de todas pra ver o que ele vai nos trazer vou só dar um piscinho aqui ampliar pra gente ter essa essa imagem aqui um pouco maior ó galera sorvetinho aí que ele gerou pra gente deixa eu voltar lá e aí ele tá gerando aqui ó novas opções de imagem tudo isso mas o que eu vou querer mostrar pra vocês é aquela questão de a gente gerar né tipo um link pra uma imagem pra gente poder anexar lá dentro do gerador de imagem outras imagens aqui que eu tinha pedido pra ele gerar beleza deixa eu pegar uma imagem minha aqui jogar aqui pra dentro vamos lá tá jogando aqui ó no jpeg vou dar o enter pra ele processar minha imagem aqui pra dentro clico na imagem eu peço pra abrir no navegador venho e copio e vou trazer aqui pra dentro ó como uma url de imagem quando eu vi certo adicionei a imagem vou vir em filtros e vou pedir essa imagem né num estilo aqui vamos pensar um estilo vou botar aqui caricatura deixa eu tirar a cinematográfica aqui beleza beleza tá aqui parâmetros filtros deixa eu resetar aqui opa peraí deixa eu voltar aqui que eu fiz uma besteirinha url aqui adicionar agora vamos lá estilo caricatura deixa eu procurar um de anime aqui que eu acho mais legal vou botar esse aqui deixa eu ir legal vamos botar o estilo book vou pegar vou copiar já copiei né e vou trazer pra dentro do discord outra vez e tá aqui gerando imagem e vou jogar aqui dentro do meu discord e vamos dar o comando pra ele gerar aqui em cima da minha imagem pra ver o que a gente vai receber dele olha quantas imagens legal a galera tá fazendo aqui deixa eu abrir essa aqui que alguém gerou pra vocês pessoa que tem uma doceria aqui pode gerar uns cupcake muito legal vamos aguardar e aí galera dá pra gente fazer muita coisa aqui aqui vai ter os parâmetros ele tá explicando aqui a questão do anime e aí você pode tá entendendo melhor como é essa geração aqui mas é uma ferramenta muito legal gerou aqui minhas imagens já não gostei tanto mas em cima do que foi pedido ele buscou aqui mesmo não gostando ele gerou eu posso pedir pra ele tá gerando uma nova imagem pra ele entender que eu não gostei dessas ele vai pegar esse comando aí ele vai processar pra gerar uma nova leitura aí desse prompt que eu dei e aí eu posso voltar lá também posso tipo tá alterando eu tinha colocado aqui como filtro como estilo na verdade eu posso tá procurando outro estilo e tá substituindo também as possibilidades aqui vão ser gigantes vou tirar aqui esse estilo e vou botar um pop art eu gosto de pop art anexei esse vou copiar vou voltar lá no meu Bruilo aqui já gerou mais legal deixa eu só dar o comando pra gente não perder tempo e o vídeo não ficar longo vou pedir pra ele gerar esse aqui vou mostrar esse aqui pra vocês esse aqui foi o primeiro que ele tinha gerado e agora gerou esse aqui tem uma imagem aqui que eu já acho que ficou melhor deixa eu abrir aqui no meu navegador essa aqui já tá mais interessante você vê que as outras tipo ela não tem a mesma característica aquilo aqui ele colocou uma manchinha de luz tá gerando aqui meu prompt deixa eu só mostrar aqui do sorvete acho que gerou aqui ainda não deixa eu voltar lá no meu sorvete enquanto isso que a gente tem uma noção dessa sequência que legal imagens bem legais deixa eu ver se ele gerou agora já gerou aqui ele já trouxe uma diamaticidade aqui olha que legal essa aqui essa aqui deu problema nos dedos mas essa aqui ela seguiu aqui um padrão bem interessante e aí galera cabe a você estar aqui gerando suas imagens e só corrigindo mas você vê a precisão que esse prompt pode te fazer ele é muito legal deixa eu mostrar para vocês algumas imagens que eu já tinha gerado aqui para vocês terem um norte essa ideia dos promptes gerados a partir da ferramenta eu fiz uma imagem aqui que eu gostei achei bem bacana uma sequência aqui de casamento tá vendo aqui ele ainda deu um erro de juntar os rostos e tal mas olha o visual eu tinha pedido vestido de noivo casal não sei o que e tal mas já trouxe uma ideia aí muito legal para estar se trabalhando mais cedo eu tinha feito algumas outras opções essa que legal também pedi para gerar um rapaz olhando para a praia tem uma aqui com a sequência que eu gostei muito comida 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 isso eu gerei aqui em questão de minutos tá galera não foi tipo a hora não coisa muito rápida meio mundo de produção de imagem de comida aqui que eu trabalhando testando aprimorando que essa sequência aqui que eu quero mostrar para vocês do meu patinho vê que legal vê cada imagem legal eu consegui conceber aqui trabalhando essa questão dos prontos com o patinho aqui no laguinho você vê a perfeição que foi gerada a imagem a partir desses comandos então galera é isso que eu queria mostrar no vídeo essa ferramenta vai ajudar muito você que está começando na geração de imagens através das suas inteligências você pode estar testando em várias inteligências desde o mid journey passando pela Bruilo pela Léxica pela Leonardo pela Playgal e outras a isto aí que é uma ferramenta super bacana que eu falei aqui no vídeo passado inclusive eu vou estar deixando aí o link também para você conhecer essa ferramenta que essa promete muita coisa em um único lugar diferente das outras que são só geradoras de imagem então quero muito agradecer você aí que acompanhou o nosso vídeo se possível e você não está inscrito se inscrever em nosso canal deixa aquele like e por favor comenta aí o que você achou que isso ajuda a engajar nossos vídeos aqui e a entrega do YouTube para ela ser melhorada para que a gente possa crescer e continuar compartilhando o conteúdo então galera nos vemos no próximo vídeo um forte abraço e até lá